O buraco do espelho está fechado, agora tenho que ficar aqui, com um olho aberto o outro acordado, do lado de lá onde eu caí, pro lado de cá não tem acesso, mesmo que me chamem pelo nome, mesmo que admitam o meu regresso, toda vez que eu vou a porta some, a janela some na parede, e a palavra d'água se dissolve, na palavra sede a boca cede, antes de falar e não se ouve, já tentei dormir a noite inteira, quatro, cinco, seis da madrugada, vou ficar ali, nessa cadeira, uma orelha alerta, outra ligada, o buraco do espelho está fechado, agora tenho que ficar agora, fui pelo abandono abandonado, aqui dentro, do lado de fora.